Estudar numa universidade requer muita dedicação e disciplina, mas chega uma hora que nosso corpo se esgota, tanto física quanto mentalmente, de tantos compromissos, provas e trabalhos. Se você se sente desse jeito, está na hora de desacelerar. Nesta edição do Chega Aí Furby, alguns professores foram convidados para debater sobre saúde mental e falar de serviços que estão à disposição da comunidade. A partir da perspectiva da filosofia, eu vou trabalhar um pouco a pressão social que reflete na pressão que os acadêmicos sentem dentro da universidade. Como isso se constrói, por que a gente de repente está nesse sistema e se é possível a gente sair disso. Eu acho que a arte, na verdade, ela é fundamental para que a gente consiga restabelecer a conexão dessas pessoas, desses usuários da saúde mental com a sociedade como um todo. Então a arte é uma poderosa ferramenta nesse sentido. Aqui mesmo na universidade, são oferecidos alguns serviços gratuitos que podem ajudar a driblar os sintomas de ansiedade ou depressão. O toque terapêutico tem a importância de trazer terapias, que são terapias complementares, que vão trabalhar o equilíbrio, não só o equilíbrio com relação à parte mental, mas também o equilíbrio emocional. Nós temos as práticas de reiki, aurículo, duim, massagem terapêutica e floral. E nessas práticas a gente vai estar trabalhando essa questão da ansiedade, a questão também com relação ao excesso de atividade mental, o estresse. E aí dessa maneira a gente consegue melhorar a saúde mental. Legenda Adriana Zanotto